Presente na religiosidade e nas lendas dos antigos, as serpentes causam fascínio em uns e pavor em outros. Também não é para menos, algumas delas são mortais. É o caso da jararaca, uma espécie extremamente peçonhenta, responsável por 70% dos acidentes no Brasil. Aqui em Alta Floresta, por ser uma cidade com muita área verde, esses animais costumam invadir a casa das pessoas. E quando isso acontece, é trabalho para os bombeiros. Só em 2021 foram 121 chamados para capturas. A maioria absoluta dos casos são de jiboias, uma espécie não venenosa, mas que atinge grandes dimensões e pode ferir com o seu bote. Porém, espécies perigosas também costumam passear por aqui, como a coral, por exemplo. Ela é parente da naja e tem uma das peçonhas mais perigosas de todas. Sucuris, jiboia, arco-íris, caninana, suáço boia, enfim, uma variedade muito grande de ofídeos. A Luana é professora e teve uma visita nada agradável em sua casa. Uma cobra da espécie jiboia foi encontrada junto aos brinquedos por seu filho. Nós tivemos uma visita inesperada, né, Teodoro? O Teodoro achou uma cobra no meio dos brinquedos. Enquanto eu estava dentro de casa organizando a casa de manhã, e o Teodoro, o Luan e meu filho mais velho também, o Natan, estavam brincando aqui, ó, uma brinquedoteca que nós temos em casa. E de repente o Teodoro saiu gritando, mamãe, mamãe, medo. Aí eu medo do que, meu filho? Aí ele, bicho. Aí a hora que eu fui olhar ali, tinha onde que estava, Théo? A cobra? Ali? É. Estava aqui embaixo, né, Théo? Sim. Embaixo desse negócio, aí nós tiramos e vimos. E na hora chamamos os bombeiros, né, foi uma correria, um susto muito grande, porque o pequenininho estava perto também, né, o Luan. Mas graças a Deus os bombeiros vieram, retiraram a cobra e no final deu tudo certo. O comandante do Comando Regional dos Bombeiros em Alta Floresta afirma que a população não deve tentar manipular os animais, e sim chamar os militares. A nossa região, ela é uma região muito propícia, com bastante serpentes venenosas, e o número de ocorrências do corpo de bombeiros tem aumentado sistematicamente. E para isso a gente abre um alerta para a população. O primeiro alerta que a gente teve que falar é que quando tiver uma ocorrência envolvendo serpentes, ligar imediatamente para o 9-3, para o Corpo de Bombeiros Militar. Não tenta capturar essa serpente, porque ela pode ser venenosa e ela pode ocasionar um acidente muito grave. Temos que tomar cuidado em sair de perto dela, isolar ela no local. Se possível, colocar uma caixa em cima dela e chamar o Corpo de Bombeiros. Por algum motivo, sofrer uma mordida de cobra, imediatamente ligar também para o 9-3, nós iremos encaminhar para o pronto-socorro mais próximo, para que possa tomar o soro antiofítico, para que isso não possa vir a agravar. Todos os animais capturados pelos bombeiros de Alta Floresta são soltos em local seguro e distante da zona urbana. Débora Ramos de Alta Floresta, para o TBO Notícias.